Oi gente, tudo bom com vocês? Sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Guilherme e você está no canal Guilherme com a Bezaleia. Bom, nesse vídeo eu vou mostrar para vocês um evento que vai acontecer aqui em Blumenau mesmo, na minha cidade. E por isso que eu estou divulgando, porque é um evento único que vai ter. É o primeiro com Blue. Eu estou aqui com o folder do evento. Esse é o folder. É o primeiro com Blue que vai acontecer. Então, o que é o com Blue? É um evento exclusivo só para Kombi e de Blumenau, no caso, que vai ser Blumenau. Mas assim, todos os estados, todas as cidades estão convidados. Se você é de Santa Catarina, é pertinho, é um pulinho para vir. Se você é de outros estados, Paraná, Rio Grande do Sul também é perto. E se você for um pouquinho mais longe, São Paulo, Rio de Janeiro ou do Nordeste, queira vir, você pode se programar. Pode vir com a sua Kombi. Se for uma Kombi Home, então melhor ainda para você se programar e vir. E assim, Blumenau é uma cidade linda, tem muita infraestrutura, sabe? Tem postos de gasolina, tem locais para parar bem tranquilos. E assim, você vai gostar muito, eu tenho certeza. E esse evento vai ser um evento muito bom para você aproveitar com a família, com os amigos, com as pessoas que você gosta. E eu tenho certeza que vocês vão gostar muito, saber um pouquinho mais sobre esse evento. Então, pessoas, agora eu vou falar para vocês um pouquinho do que vai ter no evento, as coisas que vão ter. Eu estou aqui com o folheto na mão, então eu vou aproximar para que, se alguém queira tirar um print na tela, queira saber um pouco mais de informação, então aqui está o folheto. Esse é o folheto, com o blue. E aqui embaixo, tem os acessos para Facebook e Instagram dos organizadores, então vocês podem estar entrando para tirar as dúvidas, né? E do outro lado aqui também tem o WhatsApp. Então, se vocês quiserem, também podem mandar mensagem para o WhatsApp e tirar todas as dúvidas com os organizadores. Organizadores do evento. Então, lembrando que eu não sou organizador, gente. Eu só estou mesmo divulgando, porque vai ser um evento único e assim, exclusivo aqui em Blumenau. E um evento de Kombi, então, o que me agradou muito. E então, vocês podem estar olhando e observando os números, né? Do WhatsApp, enfim, e o Facebook e o Instagram também, para se alguém quiser procurar, ter também o acesso, né? Vou aproximar um pouquinho para vocês verem. Aqui, mostrando o Facebook e o Instagram. E do lado de cá, está mostrando o WhatsApp dos organizadores. Então, o que vai ser esse evento, né? É o primeiro com o blue. É um evento só de Kombis. Então, se você tiver a sua Kombi, você pode vir, pode trazer a sua Kombi para expor no evento. O valor para expositor, né? É R$35, mais um quilo de alimento. E se você não quer trazer um quilo de alimento, daí fica R$40. E para a pessoa, para o público, né? Se você vir de a pé ou vir com outro carro, daí você não vai poder expor o carro, né? Mesmo se for um carro antigo, né? Esse evento é só para Kombi, gente. Então, não vai poder entrar nenhum outro tipo de carro. Nem Fusca, nem nada. Então, o valor para o público é R$5 por pessoa, mais um quilo de alimento não perecível. Então, se você não quiser levar o alimento, daí fica R$10. Mas então, gente, baratinho mesmo, né? R$5 um quilo de alimento. Não tem desculpa para não vir, né? Então, mesmo se você mora longe ou não queira vir, talvez, com a Kombi, né? Com medo de botar a Kombi na estrada. O interessante é, claro, trazer a Kombi, né? Para expor. Vai ser muito divertido, muito legal. Mas se você não puder ou tiver receio ou não tem uma Kombi, você pode vir simplesmente prestigiar o evento, né? O evento. Curtir, aproveitar. E eu vou estar no evento. Você vai poder me conhecer. Se você gosta do canal... Desculpa, gente. Se você gosta do canal, gosta de mim. Você vai poder estar, então, prestigiando o evento. E eu vou estar lá. Vai ser nesse local aqui, ó. No Parque Vila Germânica, Setor 3. É aqui em Blumenau, Santa Catarina. É ali onde acontece a famosa Oktoberfest. Eu acho que todo mundo já conhece. Eu já ouviu falar que é aquela festa alemã que tem aqui em Blumenau. E agora, em outubro, vai ter. O evento vai ser no dia 18 de agosto, gente, ó. E aqui está o local, ó. Parque Vila Germânica, no Setor 3, de Blumenau. Então, as atrações, né? O que vai ter nesse evento, né? Para vocês saberem também um pouquinho. Mercado de Pulga, que seria vendas de peças, né? Vendas de várias coisas. Vai ter artesanato, vai ter quadros. Essas coisas, assim. Vai ter um monte de coisas para quem quiser comprar também, né? Combi Food, que seria a Combi que vende bebidas. Combi Beer. Não, é Combi Food que vende comida, desculpa. E Combi Beer que vende bebidas. Premiações, que daí seriam, né? Para os participantes do evento, vai ser sorteado algumas coisas. Bindes, espaço kids. Então, se vocês têm as suas crianças ou pequenos, podem trazer que vai ter lugar para eles. Shows ao vivo. Então, vai ter bandas e pessoas tocando ao vivo. E vai ter DJs também. Músicas eletrônicas. Enfim, vários ritmos. Tudo quanto é gostos, né? Músicas antigas, né? Também para que remetem a esse mundo da Combi. E a inscrição você pode estar fazendo antecipadamente. Você pode entrar em contato pelo Facebook, pelo Instagram ou pelo WhatsApp deles. E tem também aqui o contato de e-mail. Que é contato com blue, tudo minúsculo, gente. Arroba gmail.com. Repetindo. Contato com blue, arroba gmail.com. Eu vou aproximar na tela para vocês estarem olhando também, ó. Embaixo do WhatsApp deles, né? Do celular WhatsApp, tem o e-mail, né? O e-mail para vocês também poderem estar olhando, ó. Então, esse daqui é o folder, né? É o primeiro com blue que vai ter. Então, é interessante a gente prestigiar. Por quê? Aqui em Blumenau ainda não tem eventos de combi, né? Tinha antigamente, há um tempo atrás, eventos de fusca. Mas até os eventos de fuscas o pessoal já está cancelando. Porque muitas pessoas não vão, sabe? Ou, às vezes, é mais caro para manter um evento assim. Porque envolve várias coisas, gente. Eles pagam o aluguel do setor 3 no Parque da Vila Germânica. É cobrado um aluguel caríssimo. Vai ter bombeiros para auxiliar se acontecer alguma coisa. Acontecer casos de incêndio, né? Claro que não vai acontecer, né? Mas, assim, se acontecer, vai ter todo o equipamento, todo o pessoal que entende lá para isso, né? Daí tem mais o pessoal dos shows, músicas. Então, isso tudo vai dinheiro, né? As comidas, enfim. Tudo isso vai dinheiro. Então, por isso, o valor é R$35,00 por carro para expor. E mais um quilo de alimento. E se for pessoa, público, normal, sem a Kombi, é R$5,00 e mais um quilo de alimento. Então, por isso, é esse valor, né? E a comida, o alimento vai ser revertido para organizações que vão usar muito bem esse alimento. Para pessoas que não tem como comprar, né? Para instituições mais carentes. Então, lembrando que é um evento só para Kombi, gente. Então, se você tem um outro carro, um outro Motorhome, infelizmente, não vai poder participar. Mas, assim, se for Kombi, pode ser da Corujinha, pode ser da Kombi Clipper, pode ser da Kombi Teto Alto, daquelas com o radiador na frente, que é já o motor à água. Qualquer Kombi que você tiver, você vai poder estar levando no evento para expor, sabe? E pode ser Motorhome, pode ser uma Kombi original. Uma Kombi com os bancos, pode ser uma Kombi furgão. Então, enfim, o importante, o interessante é ser Kombi. E Blumenau, gente, é uma cidade linda, maravilhosa. Se você não conhece, você pode também já aproveitar para vir para conhecer. Tem a prefeitura, né? Não sei se está dando para ver aqui atrás da imagem, tem a ver a foto da prefeitura. É uma casa com um aspecto bem antigo, bem germânico, mas todo conservado, sabe? E ela relembra aquelas coisas da Alemanha, aquelas casas antigas, né? E isso aqui em Blumenau é bem frequente, até nos trajes típicos de outubro, alemão, enfim, né? Mas, assim, tem vários lugares lindos, sabe? O Parque Vila Germânica, né? Que é do lado, vai ser do lado do Kombu, vai ser do lado do evento. Esse parque, gente, é um parque maravilhoso para você conhecer com a sua família. Ele tem lagoa, ele tem animais, tem patinhos na lagoa. Pode entrar com animais, se eu não me engano. Nos finais de semana, eu acho que são liberados. Enfim, ele tem espaço para andar de bicicleta, de skate, para quem quer caminhar. Tem também aqueles exercícios, sabe? Aqueles aparelhos de ginástica, enfim, para pedalar, esteira. Aqueles que simulam a caminhada. Vai ter várias coisas, sabe? Nesse parque, para vocês também olharem, né? Além do Kombu. Então, se você vai entrar no Kombu, com certeza vai ter aquelas pulseirinhas, né? Que a gente recebe nos eventos. Daí você pode também deixar a Kombi, né? Ou sair, se quiser sair, pegar um ar lá fora, comprar alguma coisa. Também, apesar que vai ter coisas vendendo lá dentro, né? Então, não é tão interessante comprar fora, né? Seria mais interessante você comprar lá dentro para ajudar também o evento. Mas, enfim, daí se quiser prestigiar o parque, pode prestigiar. E depois voltar para o evento de novo, porque vai ter a pulseirinha. Então, não tem problema. E assim, gente. Esse é o evento, né? Então, lembrando só as coisas que não são permitidas, né? Não é permitido. Só o automotivo, derrapagens, acampamento e churrasco. E está aqui embaixo, anotado no folder, ó. E tem também o Instagram deles. Eu até estou seguindo, né? E vou fazer umas postagens até com eles, marcando, enfim. Então, vocês podem estar ali no meu Instagram e no deles. Que é o Guilherme e Kombi Azaleia. Tudo junto. Esse é meu Instagram. E o deles é... Arroba encontro. É... Underline, acho que é aquele risquinho assim ali embaixo, né, gente? Com blue. Ó. Não sei como é que é o nome daquilo ali. Acho que é... Underline, né? Aquele risquinho que fica embaixo. Enfim. E os patrocinadores são esses daqui, ó. Então, vocês podem estar observando, né? Sabendo o que mais ou menos vai acontecer. Bom, gente. O vídeo foi esse. Eu espero muito que vocês tenham gostado. É... Muito obrigado se você assistiu. Se você chegou até aqui. E é isso, gente. Se vocês chegaram até aqui, comenta combizinhas. Comenta alguma coisa assim relativa a isso. Ou van. Que daí eu vou saber que vocês chegaram até aqui. Muito obrigado a todos que assistiram. É... Eu espero muito que vocês venham por evento, sabe? Eu vou estar lá quem quiser gravar comigo. Tirar foto, né? Conhecer a minha Kombi pessoalmente. A Azaleia e eu. Vamos estar lá. Então, até minha família. Eu acho que eles vão comigo também. Então, é uma forma de vocês também me conhecerem. E é isso, gente. Muito obrigado a todos. Um abração pra vocês. E até o próximo vídeo.